Achei meteira turbinada É isso aí, então vamos lá João Pedro Criceno, achei meteira turbinada Que dó de rão, que quilô de rober Nada anda agora é Quando eu cheguei aqui na balada Que dó de rão, que quilô de rober Que camarão, que nada anda Agora é uma de cervejeira turbinada Turbinada, 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 turbinada João Pedro Criciando, arrochando na balada Equipei o meu carro e ajeitei o meu pão Tô chegando na balada pra fazer o piseiro bom Abra a tampa na traseira, solta o som As mina pira na balada rola, solta no posto de gasolina Todo mundo arrochando, o DJ mandando ver Bancadão a noite inteira faz a mina reverter A cheveteira é humilde, não é carro de bacana Mas a mulherada vira é no chevete que ela gana E dó de rão, que quilô de rober Nada anda agora é Anda com meu chevete na balada E dó de rão, que fica maru que nada A onda agora é anda de cheveteira turbinada Turbinada, 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 turbinada A onda é anda de cheveteira turbinada Turbinada, 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 turbinada João Pedro e Cristiano, arrochando na balada Equipei o meu caramba e ajeitei o meu som Tô chegando na balada pra fazer viver o bom Abra a tampa na traseira, solta o som As mina pira na balada rola, solta no posto de gasolina Todo mundo arrochando e o DJ mandando ver Bancadão a noite inteira faz a mina remexer A cheveteira é humilde, não é carro de bacana Mas a mulherada vira é no chevete que ela gana E dó de rão, que quilô de rober Nada anda agora é Anda com meu chevete na balada E dó de rão, que fica maru que nada A onda agora é Anda de cheveteira turbinada, 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 turbinada Show Pedro e Cristiano, arrochando na balada